Item 2, processo 4.8.500, 4.5.63, 2014 e 76. Resultado da audiência pública número 56 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para alteração nas regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação para a composição da versão 2015.1.0. Diretor-relator, Dr. Tiago Correia, informo que há pedido de sustentação rural. Em 9 de outubro de 2014, a Suprem-intendência de Estudos de Mercado emitiu a nota técnica 103, onde apresentou a análise de proposta encaminhada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para revisão de 13 módulos das regras aplicáveis ao NSCL. Em 14 de 10 de 2013, na 38ª reunião ordinária da diretoria, o colegiado da ANEL decidiu por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio de documentos com o objetivo de apreciar a proposta dos módulos no período de 15 de outubro a 13 de novembro de 2014. Mediante a nota técnica 123, a senha apresentou a análise dos resultados do objetivo da referida audiência pública. É o relatório. Então, existem dois pedidos de sustentação rural. Informa que inicio convidando o Dr. Marco Delgado, representante da BRAD. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Agradecendo a oportunidade de trazer aqui a reflexão, ponto. Há alguns dias atrás nós estávamos aqui discutindo a questão do aperfeiçoamento dos limites do PLD. E um assunto que também estava na pauta era um possível tratamento diferenciado da alocação do encargo de serviços de sistemas que estaria vinculado à proposta, à exposição dos agentes do mercado de curto prazo. O projeto de exposição foi amplo, foi discutido. A agência achou, em função dos pleitos, não tratar e retirou essa proposta de alocação do encargo aos agentes que eventualmente estariam no mercado de curto prazo e nessas condições caiu na regra DEFOR. Só que a regra DEFOR também, inclusive, apresentado questões nas próprias notas técnicas da ANEL e também foi objeto de contribuição da BRAD, a regra DEFOR faz com que esse encargo que estaria sendo tratado na ocorrência de um custo marginal de operação superior a um limite de PLD, ele cai na regra DEFOR do encargo de serviços de sistema de operação e restrição operativa local. Então, o efeito que isso pode ocasionar é um desbalanceamento, onde há um custo gerado significativamente, além da média do setor brasileiro, vis-à-vis um mercado menor daquele submercado. Então, observamos que a questão da restrição operativa, no nosso entendimento, tem pouco a ver com essa situação que tem mais sentido para uma proteção econômica e financeira. Então, nossa sugestão para esse encaminhamento não é objeto realmente dessa audiência pública, mas como ela trata das regras de comercialização e o possível aperfeiçoamento da alocação desse encargo de restrição operativa está, então, alocado dentro desses documentos das regras de comercialização, é que a gente apresenta como oportuno verificar aos diretores de deixar já um encaminhamento para um estudo de aperfeiçoamento dessa alocação do encargo, estabelecendo, inclusive, se possível, prazos para que a área técnica possa apresentar isto e voltar claramente à discussão dentro da agência. Então, essa é a nossa justificativa e o nosso pedido aos senhores. Muito obrigado. Na sequência, convido o doutor Helder Souza, representante da Abrace. Bom dia a todos, apreciados senhores diretores. Antes de mais nada, a Abrace reitera seu respeito pelo trabalho de um regulador e agradece por mais essa oportunidade de interação que confirma o diálogo permanente entre os agentes e o regulador, o que é muito importante para o bom funcionamento do setor. Na semana passada, a ANEL alterou o critério de definição do valor máximo do PLD. A Abrace reconhece a importância da medida e o propósito do regulador de zelar pela situação econômico-financeira do setor. No entanto, a medida aprovada, na semana passada, apresenta um potencial problema. Porque, com a redução do PLD máximo, a distância entre o PLD e o CMO pode ser bastante significativa. Ao reconhecer esse fato, a ANEL cogitou alterar o critério de alocação dos custos correspondentes à diferença entre o CMO e o PLD, diferença essa que, na proposta cogitada, seria suportada pelos agentes expostos. No entanto, ao final, a agência decidiu manter a regra atual. Bom, diante dessa decisão de manutenção da regra atual, surge a dúvida sobre o rateio do ESS. Se o rateio ocorrer nos moldes do encargo por restrição elétrica, os consumidores do submercado em que a usina se localiza terão que suportar os correspondentes custos. Esse critério de rateio impõe o risco de os custos ficarem concentrados em submercados cuja carga é reduzida frente aos demais. Esse critério pode, assim, onerar demasiadamente os consumidores de determinados submercados, como os consumidores do Nordeste, por exemplo, embora o despacho da usina não tenha relação com nenhuma restrição de natureza física, elétrica, daquele submercado. Então, dada a importância de se discutir o assunto e de defini-lo ainda em dezembro, antes do novo PLD máximo entrar em vigor, a Abrace faz um apelo para que o processo hora em julgamento fique em aberto, ou, pelo menos, com esse ponto em aberto, para que as regras de comercialização para 2015 já contemplem o melhor tratamento do rateio do ESS. Em nome da Abrace, eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se de resultado de audiência pública para definição das regras do novo sistema de contabilização e liquidação na versão de 2015. O fundamento legal está no artigo 3º, inciso 14, da Lei nº 9.427. A matéria foi previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei nº 9.427. A procuradoria examinou a minuta da norma sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se, o presente processo, de apresentar o resultado da AP-56, realizada para colher e subsidiar as propostas de alteração de regras de comercialização de energia elétrica, aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação na versão de 2015.1.0. Foram recebidas 80 contribuições de 19 instituições. A Associação Brasileira de Energia Eólica, a Biólica, a Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia Elétrica, a BIAP, a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Ilustrais de Energia Elétrica e Consumidores Livres, a BRAS, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, a Associação Brasileira de Energia Limpa, a BRAGEL, a Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a NASCE, a TIAA Energia, a BRASIL PCH, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, CEMIG, CPFL Renováveis, Electro, Energia Sustentáveis do Brasil, Furnas, Instituto Tecnologia Edson Mororo, Moura, a Neo Energia, a Petrobras, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e a União da Indústria de Cana e Açúcar. A síntese das contribuições é mostrada na tabela 1 abaixo. O aceite ou não dessas contribuições, as razões e os motivos, eu acompanhei a surpreendência de estudos e mercados, com exceção somente do item 9, que você vê as contribuições da CCE, de acordo com a orientação da superintendência, seriam 39 aceitas e uma não aceita. E essa que seria não aceita, eu vou propor que seja parcialmente aceita. O relatório e análise das contribuições com as respectivas razões de aceite, então, está na nota técnica 123. Obviamente, a gente vai trazer aqui como referência os principais itens relativos a essa audiência pública. Aqui eu queria fazer só um parênteses em relação à sustentação oral, tanto da BRAD quanto da ANAS. O problema relativo com a dimensão, o volume que o encargo de sistema adquire com o novo limite PLD, foi identificado pela própria ANEL. Ela fez parte da audiência pública em que a ANEL tratava do problema do PLD. E lá, o que se verificou era que havia uma necessidade de uma discussão um pouco mais aprofundada para que a gente pudesse tratar eventuais externalidades de maneira mais adequada. Na nossa reunião técnica, em que nós decidimos que não seria tratado na P64, sim a posteriori, também foi feito o diagnóstico semelhante das associações de que esse tema trata, de fato, do plano das regras. Então, ele poderia ser tratado em uma audiência pública de regras. Entretanto, a audiência pública já em andamento, ela já estava com as propostas disponibilizadas e também não haveria aqui, então, uma conveniência em alterar essa audiência pública, inclusive porque ela tem rebatimentos agora, inclusive na regra de sazonalização de biomassa. Então, é importante que fosse aprovado ainda no mês de dezembro. Agora, eu faço aqui só o alerta de que os efeitos financeiros da contabilização de janeiro devem ocorrer somente em março. Então, há tempo ainda hábil para que esse tema específico seja debatido e, se houver maturidade, ainda gerar efeitos para a primeira liquidação de 2015, porque ele trata apenas de uma regra de rateio. Ele não trata de uma regra de apuração propriamente dita, então, não muda as decisões dos agentes. Então, nesse sentido, eu ontem mesmo, após concluir o voto e ver que, de fato, não tinha como entrar aqui, eu assinei um memorando solicitando que a CEM, no prazo de 40 dias, instrua um processo para que, então, a diretoria possa apreciar uma audiência pública específica em relação ao encargo de serviço de sistema. E aí, ela não precisa se ater exatamente a esse aspecto, a gente pode até fazer uma análise mais abrangente. E aí, faremos com calma, sem assodamento. Obviamente, vai haver um novo diretor relator, porque isso vai ser sorteado à parte, então, a gente teria aí, havendo maturidade, uma alteração de regras. Agora, de fato, o programa existe e ele foi identificado e reconhecido pela própria agência. Então, acho que é conveniente a gente sinalizar, já que houve essa sustentação oral, senão, eu nem o faria aqui, de que sim, não é algo que nós tiramos da agenda regulatória. Ela continua urgente, mas não tão urgente quanto os outros dois temas. Então, em relação ao cálculo da energia não fornecida por restrição elétrica, que é um dos temas que foram bastante relevantes, inclusive, para as usinas eólicas, então, visto que todos os parques possuem obrigatoriamente medição anemométrica, inclusive os que comercializaram energia apenas no ACL, a CEM entende ser adequada, por hora, a utilização dos dados de medição de vento para o cálculo de energia não fornecida por restrições elétricas de usinas eólicas. Contudo, é pertinente a determinação da metodologia mais adequada possível para o cálculo da energia não fornecida, em função da medição de vento. Assim, considerando-se a complexidade e as particularidades referidas ao cálculo, a CEM, então, recomenda a instauração de audiência pública específica para essa discussão do tema. Para as demais usinas, a CEM entende ser adequada ainda a utilização do montante gerado no instante anterior às solicitações de interrupção pelo ONS. Dessa forma, uma energia não fornecida por restrição elétrica para essas usinas serão obtidas por meio do menor valor entre a disponibilidade e a geração medida dentro dessa interrupção. Então, na verdade, permanecem as regras normais e a gente aqui faz uma determinação para a instalação de audiência pública, no caso das eólicas, que é algo mais peculiar mesmo. Por fim, destaque-se que para as usinas que não possuam portaria definindo sua disponibilidade, os agentes deverão encaminhar o caso concreto para análise pela ANEL. Outro tema relevante é o acordo operativo entre a CCE e a ONS. Nessa nova audiência, houve a audiência proposta, deve-se aproveitar para rever o acordo operativo existente entre a ONS e a CCE, que prevê o envio de informações referentes a restrições de operações ocorridas. Então, sim, nós vamos fazer uma audiência pública sobre a restrição elétrica e nessa audiência a gente inclui também a revisão, no que couber, do acordo operativo com a CCE e a ONS, que é o acordo que prevê o envio das informações referentes às restrições de operações ocorridas, bem como a lista de usinas impactadas e o tipo de restrição, local ou subsistema, para os casos previstos sem regras. E definir-se o processo para envio de informações de vento da EPE para a CCE também. Outro tema importante é o ressarcimento da energia não fornecida por restrição elétrica. No que tanja as regras para ressarcimento de energia não fornecida por restrição elétrica, enquanto não concluída a mencionada audiência pública, caberá à ANEL realizar o cálculo dos valores a serem ressarcidos para os agentes e informá-los para a CCE, juntamente com o tipo de restrição local ou subsistêmica. Para tal, a gente deverá encaminhar para a ANEL as informações de horário, disponibilidade de geração, usinas impactadas, o tipo de restrição com base do documento formal recebido do ONS, a relação entre a medição anemométrica e a geração elétrica da usina, no caso as eólicas, e a indisponibilidade da usina, conforme a portaria da MME. Para possibilitar o ressarcimento da energia não fornecida por restrições elétricas para as usinas sem servir o declarado, a CEM recomenda a operacionalização imediata da CCE e realiza as seguintes alterações nas regras. Então, é uma adequação no CER, no CCAR e no ACL. Em relação a cobranças de penalidade de energia de reserva. No quesito relativo ao prazo da cobrança de penalidade de energia de reserva, por entender que o detalhamento operacional do lançamento das referências penalidades deve constar, então, dos procedimentos de comercialização, assim, recomendou a alteração do inciso 5, parágrafo 3º, do art. 7º da Resolução 452, para adequá-la ao rito de notificação e gestão de pagamento de penalidades no âmbito da CCE. Também tem um problema relacionado à auditoria do sistema de contabilização e liquidação da CCE. A prática já demonstrou a inviabilidade de condicionar a publicação dos resultados da contabilização da CCE. A aprovação ou não das recomendações e eventuais aperfeiçoamentos presentes no relatório de auditoria, pois essas recomendações podem ser agrupadas e avaliadas em momento oportuno, sem prejuízo das implementações, das adequações do sistema de regras, das regras aos sistemas. Entende o suficiente para a divulgação dos resultados que os programas computacionais utilizados sejam certificados pelo auditor no processo de contabilização e liquidação financeira e aprovados pelo Conselho de Administração da CCE. Nesse sentido, será necessária a alteração no art. 54, anexo da Resolução 109. Tem algumas exceções também a isso, que são aquelas adequações cotidianas. Você faz, às vezes, alteração de software só por estabilidade, mas sem alteração de regra. Então, tem um tratamento específico para isso e também um tratamento específico para aquelas manutenções um pouquinho mais complexas, mas também que não são alterações de regra. Então, isso entra como parágrafos nesse art. 54. Alterações no módulo de medição contábil. A CEM acatou as sugestões a CCE de alteração do módulo de medição contábil, especificamente nas linhas de comando 48.1 e 49, com isso a incluir ajustes decorrentes das deliberações pelo CAD, decisões administrativas ou judiciais. A gente acompanha também esse entendimento da superintendência. Em relação à inclusão das usinas hidráulicas no tratamento de perda de desconto decorrente da ultrapassagem de potência injetada, as contribuições não foram consistentes o suficiente para alterar o entendimento da superintendência de que a forma proposta, apresentada na abertura da APS-46, que é atualmente aplicada para todas as demais fontes incentivadas, é a melhor alternativa e a que deve, portanto, continuar. Então, em caso de ultrapassagem de injeção de valor de 30 MW integralizados em cada período de comercialização, a hora, por 3 vezes em um único mês, a usina perde o desconto para aquele determinado mês. Em caso de recorrência de ultrapassagem de cada, como na linha A, em um intervalo de 12 meses, a usina tem sua modelagem alterada pela CCE e perde o desconto pelos 12 meses seguintes. A penalidade por insuficiência de laço de potência, a gente te consuma. Então, isso aqui é um problema. A gente deveria aplicar a penalidade por laço de potência a partir de... não aplicaria até 2014. Então, a proposta original da CEM estende aos agentes de consumo a forma de apuração aplicada aos agentes vendedores utilizados desde 2006. As contribuições aceitas são no sentido de considerar a exposição involuntária de potência no cálculo de penalidade de potência, porém, cabe ainda regulamentar a metodologia para definição dessa exposição involuntária. Assim, recomenda, portanto, que conforme a minuta de resolução normativa e anexa, a manutenção de comando que posterga para a contabilização do mês de setembro a aplicação efetiva da penalidade por insuficiência de laço de potência para os agentes de consumo. Então, aqui é uma tentativa de dar mais prazo para que a gente possa fazer a regulamentação da verificação de laço e lembrar que é preciso haver também leilões de potência. Não adianta ter a obrigação sem ter a forma de cumprir essa obrigação. Então, isso é algo que depende de uma governança entre a ANEL e o Ministério de Minas e Energia e a CCE. E como isso não foi concluído, nós estamos postergando isso até o mês de setembro para também não ferir a norma atual que disse que teria que aplicar. Então, a gente está indo até o último, até o 48 segundo tempo. Vamos ver se a gente consegue. Então, a retenção de tributos referentes à receita de venda de ANGRAM 1 e 2. Chegou-se à conclusão de que a versão mais recente do módulo Regime de Cotas de Garantia Física e Energia Nuclear deve ser revisada com vista a calcular a retenção de tributos conforme a instrução normativa da Receita Federal, número 1.234, ou seja, a retenção deve ser feita sobre a receita de venda da resolução normativa 570. Caso não seja possível a implementação do sistema dessa modificação após a aprovação de regras, a CCE deve efetuar os cálculos via o Mecanismo Auxiliar de Cálculo, é o MAC, provisoriamente. O último ponto, que então diz respeito à contribuição da CCE que vai ser parcialmente aceita, a CEM, na nota técnica, aceitou todas, com exceção da que trata exatamente da efetivação de contratos, para o cálculo de garantias financeiras e do valor utilizado para a efetivação dos registros, para o qual propôs o aceito parcial, justificando, de acordo com a resolução 622, o cálculo das garantias disponibilizadas pela CCE é meramente informativo, não podendo ser vinculado à efetivação dos registros de contratos. O que ocorre aqui é o seguinte, para o contrato ser efetivado, é necessário que haja o apóstolo de garantia financeira correspondente à exposição. A CCE realiza, antes do cálculo final, um pré-contab, que é um cálculo parcial, ainda sujeito a algum tipo de erro. Esse cálculo é informado para os agentes e até hoje, na vigência da regra atual, era utilizado como um instrumento para garantir se o contrato seria ou não efetivado. Como nós alteramos as regras de garantia financeira, inclusive, para incluir, então tem a mantência hipótese de garantia avulsa, mas você pode manter um volume constante de garantias, essa regra tem o objetivo de deixar com que os agentes tenham uma gestão mais ativa. Então, não ficar tão vinculado à comunicação da CCE. Entretanto, poderia haver o risco de haver uma variação muito grande entre a pré-contab que continuaria sendo realizada e, de fato, a contabilização final. Enquanto a regra de garantia financeira ainda não está em plena implementação, isso poderia fazer com que um contrato fosse não efetivado por conta de valores muito pequenos de garantia financeira que estariam diferentes. Então, a gente está tentando manter aqui como uma regra de transição uma regra semelhante ao que é atuado hoje. Então, a CCE calcula, realiza o cálculo preliminar e coloca uma margem de erro de 5%. E é isso que a gente vai considerar pelo menos como limite superior para a efetivação do contrato. Claro, se a contabilização for para baixo, não tem problema se ele não tiver alcançado e seguido a pré-contab. Agora, se for para cima, a gente vai até o limite da pré-contab para efetivar ou não o contrato. Deste modo, então, há uma inclusão na resolução transitória, porque essa norma vale somente até a gente terminar as audiências públicas que ainda estão abertas relativas à garantia financeira, que envolve, inclusive, a hipótese da não efetivação em cascato e do cadastro positivo. Então, pelo exposto e considerando que consta o processo 48500-04563, voto por aprovar as alterações nas regras de comercialização de energia elétrica, versão de janeiro de 2015, conforme o minuto de resolução em anexo, é o voto. Em discussão, só fazer uma observação em relação às duas sustentações orais, ambas dizem respeito ao critério de rateio do encarço de sistema. Só recuperar que esse tema foi tratado na audiência pública 54-2014, que foi o que estabelecia o PLD. Em sua abertura, o NEO propôs um critério de rateio. E aqui, diante de 31 contribuições, 29 foram na linha de não se alterar esse critério. E apenas duas na linha de alterar. Então, até atendendo um pleito do próprio mercado, a agência recuou e optou no regulamento final que foi aprovado na sessão passada para não alterar os critérios de rateio. Agora, conforme o Thiago já colocou a condução do tema, esse tema continua na agenda regulatória e agora vai ser feito todo o estudo, tratativo e nova interação com os agentes para deliberarmos isso no decorrer do ano de 2015. Então, só colocando esse ponto, o tema está sendo tratado e a agência retirou do regulamento fruto de audiência pública a pleito da expressiva maioria dos agentes que contribuíram na audiência. Eu concordo, mas eu entendi que, quer dizer, essa proposta que foi discutida no nome dessa audiência era mais ampla e agora tem uma preocupação mais específica que é aquela proporção da exposição e alocação por submercado. Isso quer dizer que é uma derivação dessa preocupação que eu acho que está endereçada. Eu concordo com o que o Thiago já informou que demandou já para que a área avaliasse e, claro, como ele colocou, se tiver segurança para avançar nessa modificação em tempo da liquidação de março será feita. Se não tiver vamos prosseguir um pouco mais, mas, assim, eu acho que o que importa é que o assunto está endereçado e está sendo tratado. E essa discussão mais ampla, como o André colocou, nós achamos que essa precisa realmente discutir um pouco mais. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretor decidiu por aprovar alterações das regras de comercialização de energia elétrica versão janeiro de 2015 conforme a resolução proposta pelo relator. Bem, esse era o último item, então. Claro, encerrada essa 15ª reunião pública extraordinária da diretoria. Um bom dia a todos.